As drogas afetam o organismo do dependente Destruindo sua saúde e transformando sua vida em um verdadeiro inferno As alucinações e os delírios são um dos transtornos psicóticos presentes na vida do dependente Mas talvez o que a ciência se esqueça é que o uso de substâncias químicas É capaz de quebrar as barreiras entre o visível e o invisível Causando também a obsessão Bem amigos, você está no programa Vida Nova E o nosso tema aqui, o nosso assunto é dependência química Nós falamos sobre álcool, drogas ilícitas, cocaína, crack, maconha E como essas drogas influenciam, causam dor, causam violência na sociedade Esses transtornos estão muito bem catalogados nos manuais médicos Mas quando nós colocamos o nosso componente espiritual Nosso componente espírita dos espíritos A coisa se complica um pouco mais porque a ciência não conhece Então é o tema de hoje, nós vamos falar sobre drogas e espíritos Marcos Bom, meu grande abraço a você, telespectador da TV Mundo Maior Para falar hoje sobre esse tema, nós contamos com a presença do Dr. Aldenis Leite Que é psiquiatra, participante também da nossa equipe E para abrir o programa gostaria de saber, Dr. Aldenis Se o usuário de droga está exposto a fenômenos paranormais e a fenômenos de ordem mediúnica Bem, antes gostaria de agradecer o convite e me sinto honrado em participar com todos do programa Sim, a resposta é positiva As drogas, de alguma maneira, podem influenciar fenômenos paranormais Fenômenos tanto anímicos, ou seja, onde a própria criatura desenvolve em si mesma esses fenômenos De imagens, pensamentos, distorções e também mediúnicos, onde há influência espiritual naquele que utiliza a droga Doutor, seria por isso então que na antiguidade sempre houve em torno de xamãs, feiticeiros, pitonis Algumas substâncias para propiciar esse transe? E uma outra coisa, sem a droga existe já esse potencial no ser humano? Porque nós não precisamos usar droga A gente vê, por exemplo, pessoas que entram em surto sem usar droga Que tem alucinação, que tem delírio O que é isso, doutor? No passado, como hoje Essas substâncias químicas, por interferirem diretamente no sistema nervoso central Por vários mecanismos Podem produzir alteração no estado de consciência E com isso, produzir fenômenos anímicos e mediúnicos Mas, essas manifestações, quando são distorcidas Por exemplo, como os delírios e as alucinações Isso na psiquiatria se configura como um estado psicótico Os delírios e alucinações, presentes em muitos transtornos psiquiátricos Não correspondem apenas às psicoses Depressões e outros estados patológicos Podem produzir também delírios e alucinações Inclusive, a utilização de drogas como sintomas Pode haver delírio e alucinação Os dois estão muito juntos Delírio significa uma crença falsa Uma crença patológica Irremovível Onde a pessoa acredita rigorosamente que aquilo que ela crê acontece A alucinação é uma percepção real de um objeto inexistente Ou seja, não há um objeto propriamente Mas há a alucinação ou a percepção desse objeto Que pode ser através da audição e de vários outros sentidos como nós conhecemos Doutor Danice O senhor disse que as drogas induzem aos fenômenos paranormais Induzem aos fenômenos mediúnicos Agora, e o contrário? A interferência dos espíritos na vida do homem pode induzir ao uso de drogas? Cada indivíduo tem uma predisposição pessoal Para tomar determinadas condutas e assumir determinados comportamentos Não acredito que os espíritos possam influenciar diretamente Ou serem causais na manifestação da dependência química de uma pessoa Sem que ela tenha essa predisposição ou essa vulnerabilidade para utilizar a droga É claro que, se houver essa predisposição Se houver essa vulnerabilidade A influência espiritual mais afirrada Pode provocar, sim, a utilização Fazer com que essa pessoa busque, de fato, o consumo de drogas Mas sempre haverá uma predisposição pessoal de indução ao uso Doutor, o senhor está falando Vamos visualizar o quadro de um alcoólatra Ou de um usuário de maconha, cocaína, crack Que nós vemos aí uma incidência muito grande Uma prevalência na sociedade mundial Nós podemos dizer que a droga facilita o parasitismo espiritual Facilita a influenciação Como é que se dá isso? Dá para o senhor esboçar uma explicação até mecânica dessa sintonia? Como é que há os conectores entre o espírito e o encarnado? Cada um de nós, através da vontade, através do pensamento Através das ideias, dos desejos Se associa a outras criaturas O nosso grupo social Sempre está envolvido conosco Naquilo em que nós nos interessamos Então, quando uma pessoa utiliza drogas Naturalmente, ela irá se vincular a outros Sejam eles encarnados ou desencarnados Que participam do mesmo interesse Que gostam das mesmas coisas Então, é claro que a droga Participará como influência significativa Na aproximação de espíritos E muitas vezes, essa influência Que pode ser obsessiva Por vezes É sempre, ou quase sempre Consequência da utilização da droga O espírito não quer fazer mal para o outro Não é isso Quer dizer que ele tem um interesse ali É uma coisa quase que inconsciente Uma coisa assim, entre aspas, de amigos Não, seria isso? Na verdade, não seria talvez o termo inconsciente Porque todos estão muito conscientes Do que está acontecendo Mas seria assim, como você diz Uma afinidade Nós costumamos dizer que a obsessão Ou a influência espiritual Obsessiva Que nem sempre é obsessiva Mas a influência espiritual obsessiva Geralmente Corresponde a criaturas Antagônicas Que não se entendem E na verdade não é assim São afins Possuem os mesmos interesses Portanto Não se entendem bem Eles se entendem bem Nós costumamos chamá-los de inimigos Mas na verdade não são São afins Então é claro que pode influenciar Agora, a pessoa que sofre Uma influência do mundo espiritual De espíritos Influência essa Que tenha como objetivo Induzi-la a iniciar No uso de algum tipo de droga Ou mesmo fazer com que ela continue Usando Ou até aumente a quantidade Que use Ela está exposta a isso Ou ela tem algum tipo de defesa Para que ela possa Ou seja, nós estamos expostos Ao mundo espiritual Ou temos algum tipo de defesa Para poder Também Estarmos Isentos Em que pese A influência do mundo espiritual Em nossas vidas O espiritismo É muito claro Quanto a isso Na orientação De que A nossa conduta O nosso pensamento O nosso sentimento Determina O que vai acontecer Conosco Assim Nesse aspecto Que você coloca Que eu considero Muito importante Nós temos sim Resistências Significativas Para não Utilizarmos Drogas E não Sofrermos Consequentemente A influência dos espíritos Que gostariam De participar Conosco Desse aspecto Que seria A nossa transformação moral A nossa resistência moral Essa resistência Ela existe Em todos nós O que acontece É que muitas vezes Pela busca do prazer Pela busca De alguma fuga Psicológica Para as nossas frustrações Para as nossas angústias Nós não evocamos Essa resistência moral Que todos temos Mas é possível sim Não ser influenciado Dessa maneira Você falou que O espírito Que influencia Ele tem uma afinidade De interesse Ou seja Ele também quer De alguma forma Se beneficiar Desse uso Dessa droga Isso foi pelo que eu entendi Então a dependência física Que nós falamos Do uso de droga Ela continua No mundo espiritual Ou seja Depois que desencarna O espírito Continua independente? É uma pergunta Muito importante Isso sempre acontece A dependência Ela é tanto Psíquica Quanto física Mas o curioso É que Como nós somos espíritos Tudo nasce Da nossa consciência espiritual Ou seja De nós mesmos Como seres pensantes Então O que vai influenciar Sobretudo É a nossa vontade O nosso interesse O nosso desejo E essa sensação A sensação Por exemplo Da fissura Ou do craving Que nós chamamos Que é aquele desejo Arrebatador Com sintomas psíquicos E físicos De buscar E consumir a droga Esses sintomas Permanecem No mundo espiritual Porque eles nascem Na vontade espiritual Portanto O espírito Carregará consigo Esse desejo Doutor É um tema Altamente interessante Quando a gente coloca As informações espíritas Que está aí É só desconcentrado Os livros Que a gente Começa a ter Uma visualização melhor Desses fenômenos Interessantes Que acontecem Com o dependente Químico Que um deles É a fissura Mas eu pergunto No começo O professor falou Sobre fenômenos Anímicos E espíritas O senhor poderia Diferenciar um pouco E qual seria Vamos dizer assim O fator mais desencadeador Que perpetua mais A dependência É o anímico Depois que o senhor explicar Ou é o espírita A diferença Entre um fenômeno anímico E um fenômeno mediúnico É simples Onde não há interferência espiritual Ou seja Interferência alheia Não é mediúnico Toda vez que há Uma interferência espiritual Uma influência De outros espíritos É uma manifestação Mediúnica Exemplos de manifestação Anímica Para que nós possamos entender Ou seja Aquela derivada Da própria criatura Quando o indivíduo Usa drogas A droga Por acionar Determinados Mecanismos No sistema nervoso Central Fará com que ele Acesse conteúdos Subconscientes E muitas vezes Com frequência Conteúdos De outras vidas De outras existências Onde também Se equivocou Muitas vezes Cometeu alguns erros E trouxe consigo Todo esse material Para a vida presente Quando ele se recobra Perdão Quando ele se recorda Desses fenômenos anteriores Passa a desenvolver Alguns sintomas psicológicos Ansiedade Síndrome do pânico Depressão Síndromes delirantes Alucinatórias Como as psicoses Que representam Consequências Do contato Com o subconsciente Essas são as manifestações Anímicas As mediúnicas Têm sintomas Muito semelhantes Com a diferença De que Há uma participação Espiritual Externa Que influencia O processo Vamos agora Para o nosso intervalo Daqui a pouquinho Nós voltamos Tá bom Somos a Banda Acalipso E estamos aqui Nas casas André Luiz Fazendo uma visita E queremos convidar você A fazer o mesmo Ligue para o número Que está aí Na sua tela Agende a sua visita E virem conhecer Essas crianças tão especiais Ok? Um beijo no coração De todos A maior caridade Que se pode fazer Ao Espiritismo É a sua divulgação Torne-se um colaborador Para a difusão Do Espiritismo Associe-se ao clube Amigos da Boa Nova Através do telefone 0800 121 838 Ou através do site www.radioboanova.com.br Nós retomamos então O programa Vida Nova Que você está assistindo Pela TV Mundo Maior Hoje estamos conversando Com o doutor Aldenis Leite E eu tenho Uma pergunta Sobre essa influência espiritual Nós falamos aqui Sobre a possibilidade Do uso de drogas Induzir a influência espiritual Ou vice-versa Agora eu queria saber do senhor o seguinte A pessoa que faz o uso de drogas E está sujeita a essa influência espiritual Ela estaria por isso Mais exposta A um tipo de atitude Que ela venha se arrepender depois Ou seja Ela usou droga E aí através da influência Ela pode vir a praticar Um tipo de violência Que ela não praticaria Se não fosse essa influência Ou essa droga Ou algum outro tipo de conduta Que ela venha se arrepender amanhã Isso pode acontecer Quando ocorre uma manifestação obsessiva Muitas vezes a conduta Do indivíduo viciado Aquele que é dependente químico Pode se exacerbar E muitas vezes ocorrer Homicídios até Suicídios Então é necessário ter muito cuidado Com essas influências Para que não ocorram situações Mais drásticas Mais graves É possível Sem dúvida Que o espírito Que esteja influenciando alguém Possa fazê-lo Cometer Alguns desatinos Maiores Do que se não houvesse Essa influência Isso pode acontecer Doutor Quando a gente fala de obsessão O leigo Aquele que não conhece O jargão espírita Imediatamente ele vai pensar Em obsessão Como uma ideia fixa A nossa concepção de obsessão É uma coisa diferente A influenciação de um espírito Sobre outro Sobre um encarnado Seria isso Quer dizer Para a ciência Isso daí é uma heresia Mas do ponto de vista Acadêmico O senhor é um acadêmico E também espírita Que o senhor é espírita Conhecedor do assunto O senhor poderia Não sei se é a opinião do senhor Mas pode ser a opinião O senhor poderia traçar aí Uma área de intersecção Entre os fenômenos psiquiátricos Os transtornos Que é a especialidade do senhor E a obsessão Ou a influenciação espiritual negativa Dá para a gente Vamos dizer assim Fazer um diagnósticozinho Entre uma diferenciação É uma pergunta importante Porque muitas vezes Até mesmo no meio espírita Nós confundimos um pouco Esses processos Dizemos de um O que representa o outro E na verdade Temos que ter um pouco de cuidado Na grande maioria das vezes Há uma doença De natureza física De natureza psicológica Individual Própria da pessoa Uma criatura deprimida Ou que é portadora De síndrome do pânico Ou que é portadora De uma fobia social Ou de qualquer outro Transtorno psiquiátrico De uma forma geral Tem um problema De natureza médico E não obsessivo Ou propriamente espiritual Do ponto de vista Catastrófico É um problema médico Que deve ser tratado Pelo médico Deve ser tratado Pelo psicólogo Por toda uma equipe Multidisciplinar Que pode ajudá-lo A recuperar-se do problema Agora Existem também Manifestações espirituais Que se aproximam muito Desses transtornos Então é muito difícil Nós separarmos O que significa Obsessão Desses transtornos Numa parcela menor A obsessão Está presente Particularmente Nos processos psicóticos Nos sintomas mais graves Onde ocorrem delírios Alucinações A obsessão Ou a influência espiritual Severa Pode estar presente Mas não podemos nos esquecer Que os transtornos mentais De um modo geral Representam Um problema Do indivíduo E que requer Tratamento especializado Nesse caso A influência Do espírito No paciente Pode vir a dificultar O tratamento? Sem dúvida Que pode Daí A necessidade Com frequência Do tratamento espiritual Através da bioenergética Através da oração Através da leitura edificante Do estudo do evangelho Da transformação moral Quando for possível Porque às vezes O grau de alienação É muito grande E nós precisamos Então do auxílio Da família Do auxílio De uma rede De apoio De amigos Que possam ajudar O paciente Que não tem condição De tomar uma decisão inicial Mas sempre Quando for possível E tomar essa decisão O tratamento espiritual Convém ser aplicado Em conjunto Doutor Uma pergunta Acho que é a pergunta básica Tirou o espírito A pessoa está usando droga Está com influenciação espiritual Fez a desobsessão Conversou com o espírito O espírito vai embora O dependente Não precisa mais de tratamento Ele está livre Sempre estaremos sujeitos Permanentemente A uma influência espiritual Nós convivemos com os espíritos 24 horas por dia Estão ligados a nós Aqueles que simpatizam conosco E aqueles que não simpatizam Tanto conosco De modo que Não se trata propriamente De manter um tratamento De forma permanente Mas de tomar atitudes No dia a dia Buscar uma conduta Através de uma reforma íntima Rigorosa Para que nós possamos Educar Não somente a nós Mas também aqueles desencarnados Que estão ao nosso lado Porque eles também Têm muita importância Não significa Baní-los de nós E sim Trazê-los para junto de nós E que nós juntos Possamos nos reerguer Esse é o grande objetivo Vou fazer uma pergunta Será que A influência espiritual Causa dependência química? Eu acho que pode ser Uma das causas A gente sabe que a obsessão Pode levar até a loucura Então não Então por que não Também levar uma pessoa ao vício Se a gente abrir o nosso canal mental Para as drogas E para os obsessores Acho que eles fazem a festa E a gente sabe também Que muitos obsessores Aliás Acho que até a maioria deles Não querem nos fazer mal Eles também precisam da droga Eles precisam que a gente use as drogas Para eles se sustentarem também Se o indivíduo Ele tem todas aquelas questões Que podem vir a ter a consequência Como obsessão Ele iniciando o uso de drogas É claro que ele vai estar Atraindo espíritos Obsessores Para estar em comunhão com ele Com o uso de drogas Muitas coisas que me falavam De não vai beber Não vai fazer Parecia que era Um ponto para fazer Entendeu? Eu achava até que era Sacanagem minha Eu achava que era Malandragem e tudo mais Mas não Parece que você escuta Dentro de você Uma Uma força Um pouco maior Se você não estiver com Deus Se você não estiver Ligado com isso Tá O que acontece sim Entendeu? Parece que Te traz A vontade de fazer É muito maior que você A obsessão Causa dependência química Doutor? A obsessão Propriamente Não causa Dependência química Habitualmente Ela é Consequência Da dependência química Raramente A obsessão Pode provocar O consumo de drogas De maneira primária Digamos assim De maneira Objetiva Causal Mas normalmente A obsessão Ela é consequência Do uso de drogas Esse é o habitual Quer dizer É um jogo aí De interesse Uma fortalecendo a outra Seria mais ou menos isso Sim Mas com mais frequência Na medida em que o indivíduo Inicia-se no uso de drogas Ele começa a se vincular A essas entidades E então a obsessão Fica mais fácil de ocorrer Então é mais comum Ser consequência Do que causa Doutor Nós temos um atendimento A dependência química Lá no centro espírita Meimei Todos os sábados As 16 horas Que o senhor conhece O senhor trabalha com a gente E a gente sabe Da grande dificuldade Lógico Depois dessas informações Todas do senhor Parasitismo espiritual Influência Pergunta do doutor Marcos A dificuldade do tratamento Quer dizer A influenciação espírita Dificultando até o tratamento Diante de tudo isso Que orientações O senhor daria Para esse dependente químico Ansioso Cheio de desconhecimento Do seu próprio estado Para ele vencer Essa dependência O que aparece agora Na cabeça do senhor Para o senhor falar Muito bem Eu vou responder Essa pergunta Em dois aspectos O primeiro aspecto Do ponto de vista médico O tratamento medicamentoso O tratamento psiquiátrico O tratamento psicoterápico A frequência a grupos De autoajuda Tudo é muito importante E não deve ser postergado Deve ser procurado Rigorosamente Para o socorro Da própria pessoa Segundo aspecto importante O espírito Joana de Ângeles Tem uma frase No livro Filho de Deus Onde ela diz A única fatalidade Real É a plenitude Da vida O que significa Que somos espíritos Destinados A glória A luz Consequentemente Consequentemente Para podermos chegar A essa fatalidade Que é inexorável Da qual nós não podemos fugir Aí sim Tudo passa a depender de nós A cada dia Nós temos possibilidade De tomar uma nova decisão E temos liberdade E responsabilidade Para tomar essas decisões Nós somos livres Para fazer Como acharmos melhor Mas somos responsáveis Para manter Aquilo que fizermos Ou seja Responder Provocar uma resposta À vida Para aquilo que fizermos Portanto Que as nossas decisões Sejam sempre Saudáveis Assertivas Corretas Porque nós podemos Sim superar A nós mesmos As nossas dificuldades Nossas viciações E eu desejo Que todos Possamos conseguir isso Bom Nosso tempo está esgotado Gostaria de agradecer A presença Dos telespectadores Hoje nós estivemos aqui Com o doutor Aldenis Leite O programa é Vida Nova E discutimos o tema Drogas e Paranormalidade Muitos temas Sobre dependência química Estaremos discutindo E contamos Com a sua presença A você De você Telespectador Até lá Um abraço a todos Até uma próxima 24 horas de paz A todo mundo Tchau